Música E aí, meu nome é Daniel, eu tenho 16 anos, sou do Xomer e eu vou na marrané do Xomer de centenário Música A regra número 1 pra ser um bom raninho do Xomer é sempre ter uma ruptada normada A segunda regra pra ser um bom raninho do Xomer é sempre chegar com o Xomer A pessoa na comunidade judaica, ela acaba virando mais uma, né? Mas quando ela tá no Xomer, ela acaba ficando presidente Música A outra regra é sempre ter um vittarrono na porta pra saber como é que é, né? Sua integridade de Xomer Música Música Sabe como é que é, né? Eu gosto muito de comer um japonês Mas, pô, Menuhá é estágio Música Sabe como é que é, né? Os dez movimentos agregam tudo Agregam o lado do movimento e agregam o ativismo Mas você é só do Xomer, tem que saber todas as músicas pra poder agregar todo mundo Música Posso mostrar uma coisa? Eu acho que é meio pesado Sabe como é que é, né? Tem que seguir só o Xomer no Instagram e curtir todas as fotos, né? Música Música A coisa mais importante para o Xomer, sabe como é que é, né? Tem que ir na macané, né? E quem não vai? Beijo pro recalque Música Música Outra regra para ser um bom Rani é... Daniel, eu já te mandei várias vezes bem logo pra atividade Ih, caramba! Averim! Aza! Música Música Música